Olhando do lado de fora, parece que a antena faz parte da casa. Mas é só mudar o ponto de vista para ver que não é bem assim. A peça de aproximadamente 60 quilos caiu do alto desta torre de telefonia celular que fica ao lado da casa, durante a chuva que caiu na capital na última segunda-feira. O impacto quebrou a madeira que sustenta o telhado da varanda, deixando várias telhas quebradas no chão. Imagina o susto do seu monteiro, quando chegou de viagem com a família e encontrou o espaço preferido de brincar do Miguel, desse jeito. O Miguel tem uma tenda que a gente comprou para ele, e essa tenda é cheia de todos os brinquedos dele ficam dentro dessa tenda. E nós costumamos montar a tenda aqui fora, e foi mais ou menos na altura que a gente bota a tenda que caiu a peça. Por isso que a gente está toda hora agradecendo a Deus por isso também. A cena do acidente continua do mesmo jeito há dois dias. Isso porque nem o ICRIM, nem o Corpo de Bombeiros, que foram acionados pela família desde a última segunda-feira, vieram até aqui verificar a situação. E a recomendação que eles têm é de não alterar o local do acidente. A família registrou o acidente num boletim de ocorrência, e teme que novos estragos possam acontecer, uma vez que a torre estaria sem funcionar há pelo menos quatro anos. O que a gente pode perceber é que já há uns quatro anos ela não tem funcionamento, a gente não vê nenhum movimento de técnicos que a outra hora tinha. A gente percebe também, a gente já viu algumas vezes vândalos tirando fiação da torre, roubando baterias. Então, assim, a torre não tem funcionamento, isso é um fato. Ela não mais funciona de forma alguma. Obrigado. Obrigado.